Opa, eu sou Virginia Joffle e eu sou médica, faço medicina holística, medicina funcional aqui em Los Angeles e vim participar do coaching quântico através da minha mãe que insistiu muito que eu viesse conhecer o trabalho do Wallace Lima, a Somos Conterrâneos, e ela assiste todas as palestras dele, então achou que ia ser muito interessante para mim. Eu estou num processo de transformação e de renovação e através da doença eu descobri outras maneiras de cura, tenho praticado medicina holística por vários anos agora e isso me ajudou imensamente no meu processo de saúde, de renovação da saúde, mas eu ainda tinha algumas dores crônicas que estavam me incomodando e que eu não sabia a causa, a causa de onde viria. Então, ontem durante a meditação, e meditação é outra coisa que eu nunca consegui fazer porque eu sempre estou muito pensando, o cérebro não para, monkey mind, então eu estou sempre pensando muito e não conseguia concentrar para a meditação. Mas ontem nós fizemos um exercício que era para colocar nossa intenção e a emoção de já ter conseguido aquele objetivo. E o meu objetivo foi que a minha intenção era de conseguir a saúde plena, eu já estava agradecendo pela saúde que eu tenho, a saúde tanto física, emocional e espiritual, e agradecendo muito pelo meu punho direito, que é o lugar que eu tenho dores crônicas há muitos anos. Eu agradeci e escrevi na minha intenção que o meu punho direito ia me ajudar a escrever a minha nova história. E foi muito interessante, fiz isso, tive a emoção da gratidão e da felicidade de ver que eu estou curada do punho e esqueci. Fui para casa, dormi muito bem ontem, estava super cansada, voltei hoje, nem lembrei do punho, nada. Até que eu estou escrevendo, aí eu mexi o punho para cá, para cá, não tem dor, cadê a dor? Sumiu. Eu, oh, sério? Fui, tentei fazer exercícios diferentes, até yoga que eu não estava mais podendo fazer porque eu não podia flexionar os punhos, eu digo, consegui! Então, assim, eu estou super feliz, impressionada com os resultados, feliz de ter conseguido realmente entrar em um nível de meditação, feliz pelos resultados, só tenho a agradecer, imensa gratidão.